Olá, seja muito bem-vindo ao 100% Motor. Olha, para começar, a gente vai conferir uma matéria que o Sérgio Performance fez com o Fox V6. Ele fez uma modificação que ficou bem interessante no carro. Vamos conferir? Olá, amigos do 100% Motor. Hoje viemos aqui no Sérgio Performance conferir esse Fox turbinado aqui. E antes da gente conversar com ele, vamos dar uma espiadinha aqui no motor? Vamos. Ué, deveria ter um motor aqui dentro. Não sei como esse carro está andando. Espera aí, vamos conversar com o Sérgio melhor, né gente? Sérgio, vem cá, vem socorrer a gente. Sérgio, cadê o motor desse carro? É, esse carro é um pouco diferente. Apesar dele ser turbo mesmo, ele não tem motor dianteiro, o motor dele é traseiro. Eu fiz uma alteração no carro e colocado um motor traseiro turbo com tração traseira. E o carro veio aqui para a gente instalar uma injeção programável para essa turbina. Vamos lá dar uma olhada que vocês vão entender. Vamos lá então ver realmente o motor do carro. Sérgio, o que aconteceu? O motor não coube lá na frente? Não, a ideia era fazer um carro de tração traseira mesmo. Apesar de ser um motor bem maior, não é mais um motor do Fox 1.0. Você nem percebe que tem motor aqui, que está um porta-mala normal. É um motor VR6 de Passat e foi colocado um sistema com dupla turbina. Então a gente vai tirar o tampão agora. E ele fica bem escondidozinho aqui, bem protegido. Está bem protegido. Vamos lá, vamos conferir então esse motor. E qual foi o trabalho que você fez aqui nesse motor? O trabalho que eu estou completando agora é a instalação de um novo sistema de eletrônico para a gente gerenciar a injeção. Esse carro foi montado em uma empresa em São Paulo, um engenheiro que projetou tudo isso aqui. Está muito bem feito, por sinal, o trabalho. Inicialmente montaram o sistema de injeção original do Passat VR6 aspirado. E com a colocação de motor turbo e a quantidade de modificação, a injeção não trabalhou corretamente. Fizeram tentativas de modificar chip do módulo, mas o carro não ficou bom. Então nós estamos trocando o sistema de injeção original por um programável, para poder regular o carro todo, principalmente por conta da fase pressurizada, da parte de pressão positiva da turbina. Então estamos chegando no ano finalmente. O carro é um projeto muito diferente, né? Foi a ideia, assim, do dono do carro mesmo. É, pelo que eu sei, ele gostou muito quando ele viu na Europa um Renault Clio que existe lá com motor V6 traseiro, com tração traseira. É uma carroceria de Clio, esse carro é produzido pela própria Renault. Era produzido. E ele, então, gostou muito desse carro, achou muito legal e quis importar. E como o carro saiu de linha, não pode mais importar. Ele só pode importar zero ou acima de 30 anos de idade, por causa de ser carro clássico. Como o carro, no final da produção, foi recente, ele não tinha como importar legalmente. Ele não pode importar esse carro. Ele resolveu construir mesmo o dele, o próprio. Exato. Então, pelo que eu sei, ele pesquisou aqui no mercado nacional o que ele tinha de opção de carroceria e motor para poder fazer um carro desse estilo que ele viu lá, desse Clio. E aí chegaram à conclusão que a melhor carroceria e o conjunto para trabalhar, para fazer o projeto, era a do Fox. Então compraram o Fox. Eu acho que foi comprado um carro zero. Foi comprado um motor zero na fábrica, tudo com nota, tudo correto. O negócio, o cara não gosta de nada errado, que eu também acho a coisa mais certa a se fazer. E aí esse engenheiro projetou toda a estrutura do carro para colocar essa tração traseira. E o carro ficou muito bom, o carro é legal de andar. A opção agora é melhorar a calibração da injeção. E o pessoal já testou o carro, né? Já deram uma voltinha, conseguiram conferir direito? Já, já demos algumas voltas, já testamos em dinamômetro. Inclusive, ele não quer um aumento de potência muito grande, a pressão de turbo que ele usa é bem baixinha. É 0,4 só de pressão, é só para dar um fôlego maior, porque o carro já anda bem. Porque o motor V6 já tem muito mais cavalo do que 1.0. E agora nós estamos só nos, finalmente, para poder acertar a baixa rotação, que ele engasga um pouquinho, a compensação quando ele liga o ar-condicionado, porque o carro é completo, ele tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, ele tem tudo nesse carro. Olha só, então ele está andando bem e ainda bem confortável. Bem confortável, com som instalado, apesar de não ter caixa de som no porta-mala do carro. O som foi para frente também, ou não? Não, não foi. Ele está só nas portas, mas tem som, tem ar-condicionado, direção hidráulica, o carro é completo, é muito legal. Olha só que bacana. Sérgio, então o seu trabalho foi esse acerto da eletrônica? É, eu não participei em nada da construção desse carro. Ele veio para fazer essa alteração eletrônica, porque o módulo original não funcionava, especialmente porque esse motor é biturbo, é um V6, é um VR6 Passat, duas turbinas, bem pequenininhas, com a pressão baixinha, que o cara não quer muita potência, mas quer ter o carro turbo. Então, montei esse sistema eletrônico, programável para poder atender o uso da turbina, que o módulo original não atendia. E agora é só diversão, que é um brinquedo isso aqui. Muito bom, e nossa, eu gostei bastante, viu Sérgio? E para quem está em casa, que quer dar uma conferida, agora a gente vai ver as imagens desse carro nas ruas. Dá só uma olhada. Bom, vamos completando agora o nosso teste de rua, com esse Fox modificado. O carro que veio aqui para acertar a injeção, que como é praticamente um protótipo, a injeção instalada era uma de original de Golf, que não estava funcionando com o carro turbo. E agora, eu complementando a regulagem, depois de vir o dinamômetro, quando a gente faz o teste da plena carga, pode não precisar de velocidade máxima, se a gente testa o carro todo amarradinho, quietinho, e regula ele direito. Agora, precisamos regular a baixa rotação. Então, você tem que andar em situações devagar, para ver se o carro não gasga, não falha, não tosse, não se ele retorna a velocidade. Primeiro, eu vou andar devagar por aqui mesmo, vou pegar uma rua um pouco mais lisa, mais plana, para poder reacelerar e testar qual o comportamento do carro, que é uma coisa difícil de testar no dinamômetro de rodo. A reaceleração, a velocidade constante e baixa rotação, vou fazer alguns testes referentes a isso, para ver se o carro está no comportamento bom. Até agora, o Alexandre está ótimo. Está dando uma marcha lenta boa, está fácil de guiar, não tem uma surpresa, não engasga, não faz nada. Começa a reacelerar com uma certa facilidade, não morre à toa. Vou completar mais os testes acelerando, para encher a pressão e tirar o pé, para ver se ele não morre quando eu tiro o pé, depois do pressionizado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Sérgio, obrigada por mostrar aqui para a gente, compartilhar aqui com 100% Motor essa novidade. Beleza, a hora que tiver mais alguma coisa nova, eu aviso. Vocês irem aqui para ver cada doideira que aparece aqui. Assim que a gente gosta, sempre uma novidade por aí. Até!